Música 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 Pensei no momento em ligar o seu fone aqui, mano Capta melhor com um fone Música 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 ver, vocês estão ouvindo, tudo legal, tudo, vamos começar, vai chegando, tudo legal, Rico Dalla San, se você não me conhece, prazer, eu sou o Rico Dalla San, vou cantar músicas aqui, no meu mais recente trabalho, chamado Dolores Dalla, o Guardião do Alívio, vamos começar, legal, avisa geral, compartilha aí, pra que outras pessoas saibam que a gente tá aqui, e a gente vai começar, hein, vai chegando, vai chegando, aí, ó, aí, aí, tô me ouvindo, tá estourando o som, dá pra ouvir perfeitamente, me dá um feedback aí, pra gente ajustar aqui, antes de começar a cantar, e aí a gente começa, certo, ei, ei, vamos lá, Dolores Dalla, o Guardião do Alívio, nem sempre, nem pra sempre, mas se eu me é, é em missão de alívio, eu não falaria de alívio se não tivesse doído tanto, tanto, tanto que eu não pude ser o mesmo, ou o mesmo de antes, Dolores Dalla, o Guardião do Alívio, pode vir, o Dinho tá igual no show, ele fica esperando o que eu falar, a hora que eu ia ver ele soltar as paradas, oh Deus, oh Deus, vamos começar, um pedaço de colo, um gole de café, uma foto de um ano, que eu não lembro qual é, um pedaço de bolo, um desenho no prato, e a onda vem pra tirar a areia do meu pé, São tantos os pedaços, são tantos os pedaços, soltos pelo mundo, juntos num abraço, São tantos os pedaços, são tantos os pedaços, soltos pelo mundo, juntos num abraço, Dissolve, no vento do querer, no lunas, pulso lá, lamento, me distrai, no mar Dissolve, no vento do querer, no lunas, pulso lá, lamento, me distrai, no mar E a gente vive de parte sem despedir, entre avante e fio e outro, um canto de cunho e outro, Tanto que a gente vive de parte sem despedir, no coração não dividir, entre avante e fio e outro, Tanto, tanto que a gente vive de um pedaço de colo, um gole de café, uma foto de um ano, que eu não lembro qual é, um pedaço de bolo, um desenho no prato, E a onda vem pra tirar a areia do meu pé, tantos pedaços, são tantos pedaços, soltos pelo mundo, juntos num abraço, Dissolve, no vento do querer, no lunas, pulso lá, lamento, me distrai, no mar E a gente vive de parte sem despedir, entre avante e fio e outro, um canto de cunho e outro, Tanto que a gente vive de parte sem despedir, no coração não dividir, entre avante e fio e outro, Cante com o outro, tanto que a gente vive de... Onde era minha casa não é mais, onde era minha escola não é mais, onde era minha vida não é mais, Cadê? Onde era minha casa não é mais, onde era minha vida não é mais, Cadê? Onde era minha casa não é mais Onde era minha escola não é mais Onde era minha vida não é mais Cadê? Onde era minha escola não é mais Onde era minha casa não é mais Onde era minha vida não é mais Cadê? E a gente dividir Parte sem despedir Entre a amante criou Cante criou o canto E a gente dividir Parte sem despedir No coração dividir Entre a amante criou Cante criou o canto Que a gente vive de ir Vamos lá Seja o que Deus quiser Mas tanto que eu te falei Falei nada Tantas vezes que eu te pedi Pedi nada Se pensa que a dona da verdade Não é nada E agora Acha que é feliz Mas tá errada Pois quando a gente se ama É o show Parece que o amor da gente Reconversou E a cada dia ele aumenta E o coração não aguenta De tanto que te esperou Aí de repente você Me deixa só E aí então a cabeça Dá um nó Assim não muda de assunto Porque a gente não tá junto Sei lá São coisas do amor Eu não sei se você sabe o que mais preciso Tanto lhe dizer, tô parado aqui pensando Onde é que anda você? Sei lá se você tá na minha, não sei lá o que você quer Sou seu fã de carteirinha, tudo bem, seja o que Deus quiser Mas tanto que eu te falei, falei nada Tantas vezes que eu te pedi, pedi nada E se pensa que é dona da verdade, não é nada E agora acha que é feliz, mas tá errada Mas quando a gente se ama é um show Parece que o amor da gente recomeçou A cada dia ele aumenta E o coração não aumenta De tanto que te esperou Aí de repente você me deixa só E aí então bora cabeça, dá um nó Assim não muda de assunto O que a gente não faz junto Sei lá são coisas, vamos Mas tanto que eu te falei, falei nada Tantas vezes que eu te pedi, pedi nada E se pensa que é dona da verdade, não é nada E agora acha que é feliz, mas tá errada Pois quando a gente se ama é um show Parece que o amor da gente recomeçou A cada dia ele aumenta E o coração não aguenta De tanto que te esperou Aí de repente você me deixa só Aí então a cabeça, dá um nó Assim não muda de assunto Porque a gente não tá junto Sei lá são coisas do amor Muito boa noite Vai chegando aí a audiência da Casa Natura Musical Muito bom estar aqui com vocês Muito bom saber que vocês estão aqui Salve, salve Obrigado pela companhia Vamos lá, vamos fazer mais música Essa música que é nova A gente fez essa semana Então se liga aí, viu Novinha, novinha, novinha Paz, pra que nossos nós desembolem Sem perder o gás Fecha essa coca e gele Pra todos os terror eventuais Rejais, modéstia, parte O cuscuz, Tadele Temporadas de praia, sem temporais Chuvas pra redor Que a gente planta e cresce Entre nós, destilados pra desfilar Luz por frente ao mar Enquanto amanhece Anos bons e depois mais trinta Viver por o resto Que o país cresce E suas tintas Com planos de iranice Um verão desse Sem invernos Em nossas vidas A gente desce Entre trampos e férias Entre bimotores e barco a vela Feliz, mostais e fotos sorreais A festa da notícia Aos nossos pais Com visos Em grande De quando tínhamos Redes sociais Entre outros delírios Lá conosco um pouco Vinhos pra balsa Da Espanha até o Marrocos Entre tecidos Livres de impostos Lousas e estampas E nenhum perigo Vivos Superstar assim No céu estrela que o deserto der No caminho que o sonho quer pra ir Superstar assim No céu estrela que o deserto der No caminho que o sonho quer pra ir Vem parar em Casas Garcia Rulando memória em fora de série Meditando a força Kundalini Em banhos que nem só espinha piqueira É da jatina Vem tipo em New York City Hoje cê pode Odeiro Shedder E morres pra trocar vidas Cavalos velozes pra dar fuga Certa-se Janas da banda da Rosalia Dizeram que o céu vai indicar a seta Cês traves em mim Igual Cidre e senta aqui Igual Cidre e pede Superstar assim No céu estrela que o deserto der No caminho que o sonho quer pra ir Superstar assim No céu estrela que o deserto der No caminho que o sonho quer pra ir Superstar assim No céu estrela que o deserto der No caminho que o sonho quer, pra ir Superstar assim, nos céus grandes e o deserto né No caminho que o sonho quer, pra ir São desejos e ideias de quando tudo isso passar Quando tudo isso passar A gente vai fazer tudo isso, essa viagem aí É, esse tom de voz eu reconheço É um misto de desejo A sua coragem de me ligar Eu achei que tava só o ventão O delírio da minha cabeça Foi quando eu vi sua voz Eu fiquei admirado Tanto amor guardado Tanto tempo De a gente se perdendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse eu tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse eu tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele meu voo Tô aplaudindo a sua coragem De me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Fiquei admirado Tanto amor guardado Tanto tempo E a gente se perdeu à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse eu tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse eu tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele meu voo É o fim daquele meu voo Ai que vontade de levantar agora Agora é a hora que você ia lá Querer pegar um drink Mas você ia falar Não, essa música eu tenho que dançar Poxa, muito bom estar aqui com vocês Que saudade que eu tô Minha mente passa Meteu marcha máxima Na lembrança daquela outra manha mágica Não se sabe o pôr de quanto será próxima Chance ou não desce de eu me aproximar Minha mente passa Meteu marcha máxima Na lembrança daquela outra manha mágica Não se sabe o pôr de quanto será próxima Chance ou não desce de eu me aproximar Me fez a maturna maturna Caça de gigosos de amaro Entender que a torna agora é 2 menos 1 Difícil explica pra um coração vagabundo Me fez a maturna maturna Caça de gigosos de amaro Entender que a torna agora é 2 menos 1 Difícil explica pra um coração vagabundo Que me deu batedeira Coração diz pra não deixar passar Por lá Engatei a primeira Nosso negócio é pela manhã Eu sei Ainda são 3 e meia Quando eu penso não mais te encontrar Aí vem você E me dá batedeira Minha mente passa Meteu marcha máxima Na lembrança daquela outra manha mágica Não se sabe o pôr de quanto será próxima Chance ou não desce de eu me aproximar Me fez a maturna maturna Caça de gigosos de amaro Entender que a torna agora é 2 menos 1 Difícil explica pra um coração vagabundo Que me deu batedeira Coração diz pra não deixar passar Fui lá Engatei a primeira Nosso negócio é pela manhã Eu sei Ainda são 3 e meia Quando eu penso não mais te encontrar Aí vem você E me dá batedeira E me dá batedeira We ride my selecta We ride my selecta Pra gente ser muito feliz Dançar junto Muito feliz Vamos de música Vamos de canção Aí agora a gente tá pela hora do celular Acabar a bateria Vamos de música Será? Será sim Você pode vir um blackout aí na hora do All you need love Agora é o que? All you need love Agora é all you need love? É É? É meu? É Então vou abaixar a luz aqui pra fazer all you need love Na parte aqui E a gente vai ser feliz Não é? É isso Então Fecha ali no interruptor Ali ó Yes Entra no clima aí Entra no clima Vamos fazer all you need love Um beijo Jupe Um beijo Lin Um beijo Bad sister Amo vocês Fazer coisa com vocês É sempre uma grande honra Uma grande maravilha Ok? Vai Dinho Solta aí Tá muito escuro Tá muito escuro Acende a luz ou apaga a luz? É só pra essa É só pra essa I need love Tenho tanto pra te dar Me love Tenho tanto pra te dar Tenho tanto pra te dar Tenho tanto pra te dar Pode botar tudo foto Bota tudo que eu não grito Bota logo tudo foto E atende meu pedido E atende meu pedido E atende meu pedido E atende meu pedido Tenho tanto pra te dar Tenho tanto pra te dar Tenho tanto pra te dar Tendendo te dar E atende meu pedido Tendendo Cantinho Igual petróleo eu tava lá no clube da mili-mili Inteligência, caráter, cara de power feeling Tarde demais pra que esses pelas saco me humilhe Lugar pra nós no aquário é mar igual o prego velhe Se era impossível eu fiz milagre, lagre, really, really Visão de rua pra sei lá e o menos superfile A diferença é que somos a chantilly, chantilly Porque cê puta, né, rapadura, tu não é feminilê Meu pai marrocos, minha mãe mara um, mara guxi Vira passada igual ruge, trouxe nós no rugi Quem é da lua confunde, quem é Raquel e Ruth E quem é da rua gira e sabe quem é do Ruth Cansei de ver nós crianças com a mili-mili Igual rock, me resolveu o mili-lique Aplique é pouca, estra com a pouca, chá, mili-mili Então corre, é a saga do Neguinho Abili Era ano novo, nós tava em quatro no pulo mili Pra nós viver isso aqui, era coisa de cine Ainda bem, ainda não vai pro Chile Então os bico, bota cartilha, ainda bem que eu não li Nós falamos Índia e África, eles só citam latim Igual entrevistas, nada, a jornalista ruim Nós já rapiscas a lista, igual detetive e tintim Já duvida do amor, quando é jogado ou cultivo Sociedade cruel metida, acrote free Não cumprimenta o porteiro, quer que o porteiro sorri Vai com os amigos e deixa a mina A mina aqui deixa engrupir a mano Será que eu mesmo é que sou pro Chile? Cansei de ver, nós cria eles, toma a mili-mili Igual rock, me restoleu o mini-lique A free quer orquestrar com a boca já, ó A mili-mili, então corre Que é a saga do Neguinho Abili Já chegamos nessa? Caramba, já estamos chegando já nos... Penúltima, penúltima, porque é assim Porque é assim, cara Na manha, na manha Vem comigo É um hino igual meu short Lá em cima igual o laje Esse moleque me tira do sério, me deixa triste mais tarde Pra que tanto número se a alma flopa? Não tem guarda-sol quando o corpo frita Eu tô no Brasil e pra muitos aqui O futuro é um caminhão pipa Você me apala, é de você que eu gosto Eu sei o que faço com sua autoestima Não acho que tá tudo bem, eu posso Tá pra baixo mesmo, cantando em cima Eu vi glitter onde não tinha Você me um glitter e achou bagunceiro Entre brigada e cinzeiro Eu acordo primeiro pra ter foto sua em meu travesseiro Minha mãe disse que eu me fudi Minha amiga disse assim ser palmita Segunda começo no trampo novo Tô pensando em levar marmita A vida tece rendas e rendas de incompatíveis passionais Tão fãs de Lady Gaga Na hora de Lady Di E junto todo mundo pica Até as roupas nos varaz Na madrugada a nossa tabuada é a do dois Nessa conta de mais Interligente e fã é� bordercólico Mas sofre de borderline Traz tanto amor a bordo Feche o olho e me lê Embraerê Embraerê Feche o olho e me lê Embraerê 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 Feche o olho e me lê Embraerê 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 Feche o olho e me lê Embraerê Embraerê Cara o hino branco, esse nosso encontro Pede a lucidez de saber o lugar que eu me encontro E você por sua vez, se é pra andar ao meu lado Saiba que alguém foi senhor, alguém foi escravo E entre nós, esse espaço, pede alguns passos Será que bruda esse pão sem bruto? É aquilo que eu curto, digo que é a última Janela aberta, chuveiro no meu boot Dalas, sunset, sunset, céu Você nem sabe quantas fotos tem o tua nu Quantas vezes não fez sentido ter outros meninos Porque eu queria tu Mil tretas de Insta, mil meninos brancos Que houve ocean prank Mil vezes prefiro seu bumbum na minha coxa Clé, clé, clou, que eu quero que eu ouve Clé, clé, ou te eu paro que eu pare Clé, clé, clou, que eu pare agir Clé, clé, clou, que eu pare Clé, clé, clou, que eu pare agir Clé, clé, clou, que eu pare agir Já que traz tanto amor a bordo Feche o olho e me lê Em Braille, 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 em E diga o que entendeu de mim, deixa um pouquinho pra ler amanhã Em braile, em braile, fecha o olho e me lê em braile, em braile, em braile Fecha o olho e me lê em braile, em braile, em braile Fecha o olho e me lê em braile, em braile, em braile Balançou, balançou, eu quero agradecer, peraí, molhar o bico aqui Golão, deu um golão aqui, hein? Tô jurando que vai até meia-noite Eu quero agradecer a todo mundo que tá aqui com a gente, que veio, que tá aqui dedicado A audiência aí tá firme, mó legal, gostei muito Poxa, me chama pra esse after aí A gente tá chegando ao fim já, do que a gente separou aqui pra ser esse show Poxa vida, mas eu amei estar aqui com vocês Ah, que logo a gente se reencontre, né? E faça essas brincadeiras E, poxa, vibes Ô, Dinho, a ordem ficou boa, mano A ordem das músicas ficou boa O show também fica bem, mano Ficou boa, mano Legal Aí, gente O after é aqui mesmo, com a Pajubol Pajubol, tô dando serviço, é a Pajubol Então fica, ok? Fica aqui Ô, Dinho Agora é a derradeira A derradeira, pessoal Beijo, beijo Todo mundo, Casa Natura Musical Beijão Todo mundo Todo mundo que tá aí Beijão Meus amigos, todo mundo Beijo, beijo, tá? Aí, ó Dallas Sunset Dallas Sunset Dallas Sunset Marreta logo esse peito Me chamo o vice e você me reserva sempre Essa tentativa de homicídio turno em dois empregos Tento que ouvir no meu serviço que essa vida que eu leve ao belo Se ornamento abusivo Me sinto a janela cheia de adesivo Tentando ouvir paz no treteiro impulsivo Me julgue da sentença E com uma frase de amor me faz absorvido Eu chorei Você com o fone de ouvido eu gritei Você com o fone de ouvido eu parti Você com o fone de ouvido Vem dizer que mudou, mudou Eu duvido, mudou Mudou como? Devo estar com síndrome de Estocolmo Amo pra caralho, eu amo Mas desse jeito você me põe no mano e come Eu sempre mudou, mudou como? Devo estar com síndrome de Estocolmo Amo pra caralho, eu amo Mas desse jeito você me põe no mano e come Já tentei, mil jeitos, dizem Agradida, cela, cela, coração, cela Miséra, miséra e acaba com isso, miséria Já tentei, mil jeitos, dizem Agradida, cela, cela, coração, cela Miséra, miséra e acaba com isso, miséria Gente igual você não muda Gente igual você não muda Fazer o que? Se a gente não deu match em todos os sentidos Logo em outro E a gente se match ainda ressentido Meu coração geleira Precisa de um chá De tempo em chaleira Nem tudo é galera Se dessa vez eu volto De jeito maneira Nunca entendi Essas conversas Entra enquanto vai simbolendo Com o nosso bairro Deixa eu ver Você com fone de ouvido Eu me dê Você com fone de ouvido Eu parti Você com fone de ouvido Vem Que mudou Eu duvido Mudou Mudou Como Debo estar com síndrome de Estocolmo Amo pra caralho, eu amo Mas desse jeito você me põe no mano e come Você mudou Mudou Como Debo estar com síndrome de Estocolmo Amo pra caralho, eu amo Mas desse jeito Já tentei O jeito de ser Agrade da cela Sela, coração, cela Misera, misera E acaba com isso, misera Já tentei O jeito de ser Agrade da cela Sela, coração, cela Misera, misera E acaba com isso, misera E aí como A continuação das coisas Na vida E no contar das histórias Nessa história que é O Dolores Dalla O Guardião do Alívio Que em algum momento Eu vou continuar a contar ela Porque ela é uma história Uma fábula Ela tem outros episódios Outros capítulos E continuando ali Os processos daquele tempo Daquele momento Daquele instante Né Desse ciclo Que chama aqui pra nós De movimento de retorno Não é que eu voltei Porque eu voltei E eu apareci É um movimento de retorno Como fazem os planetas Como fazem Enfim Os movimentos Na ordem da natureza Colheita Plantação Semeia Rega E essa história Precisa ser contada Né E entre as coisas Todas Que a gente tá preparando aqui Separando pra contar Essa história Nova, né Tem aqui Tem uma coisa Vou mudar a capela Aqui Uma coisa aqui Que diz assim O refrão Diz assim Quem disse Que eu não gosto Mais de você Só tomei distância Seu vício É querer por querer Se quer saber Quem disse Que eu não gosto Mais de você Só tomei distância Seu vício É querer por querer Se quer saber Deixa eu explicar Essa geopolítica Cansei De você me polir Toda vez que eu brilho Quer me toli Nunca vi tanta tolice Parti pra não ter que Chamar polícia Armadilha Não é o país da Alice Maravilha Acordei pra que eu não dormisse Me sentindo estrangeiro Amor O trato era Seus braços Ser meu travesseiro Amor Acordei pra que eu não Dormisse Me sentindo estrangeiro Me sentindo estrangeiro Amor O trato era Seus braços Ser meu travesseiro Amor Acordei pra que eu não Dormisse E assim vai Assim vai Tem outra parte Ainda Tal Enfim Essa história com as histórias Precisam ser contadas Pra que se cure Delas Pra que se cure Das histórias Das realidades Tá Só uma palinha Obrigado mais uma vez Vai ficar salvo Aqui a live Eu adorei Estar aqui com vocês A gente se vê Nas redes Tomara que a gente Tenha outras oportunidades De outros Contratantes Estarem Nesse momento aqui Pra vocês Esse encontro Entre eu e vocês Tá bom É Torço muito pra que isso Aconteça muito logo Muito em breve Ok Fica aí Vai ter Pajubol ainda hoje Aqui nessa Nessa conta Ok E Os carros Os carros Já querem que saiam Meus amigos Conhecem as músicas Novas Antes das pessoas E aí eles ficam aqui Viajando Tá gente Beijo Beijo Adorei Tchau Tchau